e é uma casa abandonada tem até uma piscina e olha só como é que está o estado aí da água vamos ali conhecer então pessoal mais um local abandonado e é uma casa pequena e alguns quadros lá em cima calendários em 2008 2009 2006 sítio do pica-pau amarelo o telhado aberto aí e aí e olha só antiguidade dessa mesa com o balcão para esse lado aqui ok o banheiro ok e aí e aí e por dentro as peças assim é só os pinheiros aí na volta uma piscina aqui a casinha do motor achei que era bem maior a casa olhando assim ó e aí e aí tem uma armação aqui ó não sei o que é isso aqui e aí e aí olhando assim por fora dava pra imaginar que era uma casa bem maior mas só duas pecinhas uma área a fiação a fiação que vem pra cá de luz não existe mais ficou só os postes ali o poste ó um dos postes que vem a luz pra cá acho que ali é o poço com certeza que é um poço tampa de concreto cara isso aqui deve ser muito fundo pra ter uma tampa de concreto ali então tá aí pessoal mais uma casa abandonada pelo jeito muito muito tempo que ninguém mora nessa casa achei legal esse pinheiro aqui ó olha só o tamanho do pinheiro bem bacana então tá aí pessoal se gostou assistiu até agora aí dá aquela forcinha aí compartilhe se inscreva aí no canal e valeu até a próxima 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 Vamos lá.